E aí, gente, tudo bem? Sempre que eu abro uma caixa de perguntas, seja onde for, vem aquela. PH, qual a sua série favorita? Eu nunca respondia ou falava várias séries e colocava a minha favorita aí nesse meio. Mas chegou o grande dia de resolver essa questão, porém de um jeito bem diferente. Eu fui convidado para ir ao podcast Nordestinos pelo Mundo, um projeto novo, capitaneado pelo Léo Paiva e com a proposta excelente de entrevistar nordestinos espalhados por aí, mas começando por aqui, por Fortaleza. E essa foi justamente uma das perguntas que ele me fez lá no programa. Então, eu aproveitei, pedi o corte para publicar aqui no canal para vocês e aí eu resolvo duas coisas de uma vez só. Coisa número 1, responder finalmente que série é essa e quais são os motivos. E coisa número 2, te apresentar esse podcast a partir da minha entrevista que já está no ar. Duas horas de papo sobre cinema, sobre minimalismo, sobre finanças, sobre mim, enfim, tem muita coisa. Aqui na descrição tem o link da entrevista completíssima e eu peço que vocês cheguem lá, mas ficando geral assim do jeito que vocês são, chutando a porta e já mostrando toda a força do nosso humilde canal aqui. Então, chega lá e comenta. Vim pelo canal do PH. pegar. Dá o like, comentem várias coisas lá, interagem e, enfim, conheça até um pouco mais sobre mim, caso você ainda não tenha conhecido. Agora vamos lá responder qual a minha série favorita de todos os tempos. Bom corte, que depois vai lá no podcast, hein? Qual, qual, na sua opinião, suas melhores séries já feitas? Cinco. Suas cinco melhores séries já feitas. Eu vou dizer a minha melhor série e depois vou começar a citar várias. A melhor série que eu acho já feita, ela está muito acima de qualquer outra coisa, que é Band of Brothers. Tu curte também? Velho, é uma das minhas séries favoritas, eu estou implorando. Fala, amor, fala aí. Eu estou implorando, meu amor, é uma das melhores. Tem o Brody, meu amor, tem o Brody. Porque ela, ela adora, né? O Brody do Homeland. Eu falei, tem o Brody, vamos ver. Nossa, nível alto. Nível alto o tempo todo, só que eu só consegui fazer o piloto com ela. E o mais massa, e o piloto não é nem o melhor. Não, o piloto é devagar. Tô arrepiado de novo. Também. Por isso que eu não posso falar essas coisas, que eu me empolgo. Tem um episódio chamado, acho que é o Baston, que é uma aula de narrativa. Absurdo. Porque ele diz assim, nós estamos aqui contando a história desses soldadinhos, um matando o outro, ódio, terror, sangue, perna voando, isso aqui. Vamos agora contar a história da batalha mais feroz que teve ali na região da Bélgica. Que é em Baston, né? Feroz, guerra de trincheira, sabe? Corpo a corpo ali, é. Próximo. E bombardeio lá, que tinha sido inventado pelo Werner. E aí eu, como eu fiz história, eu fui pra esse episódio e disse assim, eita, meu irmão, agora é guerra de rifle. E ela ia se atirando. Aí ele vai contar a história do médico. Aí ele vai contar a história do médico. E o fascínio dele põe no chocolate e ele não consegue comer o chocolate porque as pessoas não param de dar trabalho pra ele. Porque as pessoas estão literalmente morrendo ali, sendo decepadas e etc. Foi pra outro, né? Que aula, velho, que aula. Porque na história, assim que entra na história, diz assim, sabe essa história que você vai aprender? Tá tudo errado. A história certa é um negócio chamado história vista de baixo. É a história dos comuns. E aí tem um livro chamado Soldados e Cidadãos, que é do Stephan Ambrose. Stephan Ambrose que escreveu o Band of Brothers e o Resgate do Soldado Ryan. Só isso. Só isso. E o Stephan Ambrose, ele faz um livro, Soldados e Cidadãos, baseado nas cartas dos soldados. Só nas cartas. E aí você vê outra história. O cara que não sabia nem quem era o Churchill. Tá lutando, não sabe nem o que tá fazendo. Não sabe nem o que tá fazendo. Tem muito que foi assim. Só tem que sair vivo do outro lado. Tem que matar aquele ali. Tem um cara que saiu fugido porque tava prometido de morte da gangue do bairro dele. Diz assim, não. Eu vou pra guerra. Melhor eu tá na guerra. Caralho, o cara prefere ir pra guerra, né? E no Band of Brothers, ele vem contando a história desses grandes nomes e tal. E do nada mete lá o médico e a barra de chocolate, cara. Mas eu concordo com você. Band of Brothers é uma das minhas séries favoritas. Agora, amor, tá instigado. Agora o homem falou aqui na TV. Na TV, ó. Na TV. Falou. Gente, é sensacional. Tenente Winters. Aquele ator. É lindo. E outro. Aí você vai gostar porque você gosta muito dessa questão da estética. E aí coloca os caras como um documentário também. Traz eles pra falar e você não sabe quem é quem. Tu reparou que os atores são muito parecidos com... Muito parecidos. Tu viu isso? Muito parecidos. É simplesmente uma cópia. Não, essa série me influencia de um jeito que... Quando eu fiquei mais velho assim, né? Eu assisti ela bem mais novo porque eu assisti na época que saiu na... Aquele negócio como faziam os incas e os astecas, né? Você parava de frente pra TV e esperava das nove horas da noite. Do tipo... Ah, vai começar aqui. Olha, vem falar aqui. Vai começar aqui, né? E aí você tá lá com o seu ábaco, né? Esperando o tempo e tal. Então eu assisti nessa época. Episódio a episódio. Tinha uma TV pro assinatura. E aí ia pra casa do meu avô, que era onde tinha uma TV pro assinatura. Clássico, clássico. Assistindo lá. Nossa, caraca. Paraca, esse é irado. Aquela cena do dia... Do desembarco. Segundo episódio. Meu irmão. Absurdo aqui dali. Absurdo. Que que é aquilo, velho? Eu não sei nem como é que fizeram aqui dali. E é nível do desembarco do... Do dia D. Do resgate soldado do Ryan. Do resgate soldado do Ryan, exatamente. Se você botar aquilo ali acontecendo junto... É a mesma galera que fez. Mas é a mesma galera. É a mesma galera. O Spielberg. O Spielberg. Tom Hanks. Eu me arrepio todo mesmo. O Band of Brothers nasce do set do resgate soldado do Ryan. Eles iam contar histórias paraquedistas. Aí o Tom Hanks... Não, segura. Eu estou com uma série dentro com a HBO. Vamos apresentar para eles. Band of Brothers. E The Pacific. A gente tem que agradecer todo dia esses caras. Eu gosto de The Pacific. Mas é porque Band of Brothers é do outro nível. Não, é porque o The Pacific para mim é mais indigesto. Acho que eu vou montar um altazinho lá em casa. Vamos. Montar uns incensos. A gente marca um dia e vai lá. Todo dia eu vou acender um incenso para Band of Brothers. Band of Brothers, Tom Hanks e Spielberg. Esses caras daí, eles são... Assumo de guerra. Bate o sino. É, 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 é. Velho, que bom ouvir isso, ó, velho. Porque eu amo essa série e eu tenho dificuldade de falar com o povo dessa série. Porque... Não, essa série é errado. Benda o quê? Benda o Brothers, mano? Como é que vocês... O episódio chamado Why We Fight... Foda. Que eles entram lá no... Em Auschwitz, né? Foda. Nossa. É absurdo, cara. E eles descobrindo o negócio. É absurdo, cara. Gostou do corte? Agora chega lá na entrevista completa. Link aqui em cima do card e também link aqui na descrição do vídeo. Não me deixa na mão. Vai lá, chega junto no cara. Se inscreve no canal do cara também, pô. Ajuda aí, nordestinos pelo mundo.